E aí, seus cabeçudos, tudo na boa? Olá, cabeçudinhos da mãe! E aí, você já comprou os ovos de páscoa dos seus filhinhos, dos seus ranhentos? Nós não compramos ainda e nem vamos comprar! O colhinho da páscoa não existe! Quem falou pra você que o colhinho da páscoa não existe? Claro que existe! A Alice me falou! A Alice te falou! Ah, menina, você é vergonha! Existe sim, gente! Acontece que não dá pra comprar mais ovo de páscoa! Esses ovos de páscoa viraram ouro! Todo ano que tem os ovinhos de páscoa nos mercados, em qualquer loja, sempre é a mesma coisa! Nossa, como os ovos de páscoa estão caros! Todo ano todo mundo fala isso, mas todo mundo compra, não sobra um no mercado! Mas nós não compramos! Só que esse ano nós não vamos comprar ovos de páscoa! Nós não vamos dar dinheiro pra indústria do chocolate! Ah tá, e a gente comprou o chocolate pra fazer algum dia! Claro que a gente vai dar louco! A gente não vai ser burro de, ao invés de comprar uma barra de 1kg, que custa 18 reais, dá pra fazer vários ovos, pagar, pensando assim, o menor valor, 39 reais num... De 100 gramas! De 100 gramas! Que dá 1kg, 399 reais! Exatamente! Ô chocolate caro! Esse ano nós fabricamos nossos ovos de chocolate! Não só eu e a Nayara, a irmã da Nayara também fabricou, quer dizer, foi ela que fez os ovos! Na verdade, ela que fez, a gente só deu assistência, né? Nós só damos apoio moral! Ai, eu vou comer um... Ai, ganhei um... Ganhei um bombom! Ganhei um bombonzinho! Ai, delícia! Acorda! Amor! Tchau. Tchau. A Havan parcelou os ovos em 10 vezes. Os mercados estão parcelando em 6 vezes. Já pensou? Seu filho come o ovo num dia, você fica 10 meses lembrando daquele ovo. Seu filho come o chocolate, o ovo, o ovinho hoje, caga amanhã e você vai continuar pagando ele durante 10 meses. Não, não dá, gente. Agora que a gente aprendeu, todo ano a gente vai fazer, né amor? Todo ano nós vamos fazer. Fala isso pra sua irmã. Até porque as minhas filhas nem ligam se o ovo foi feito em casa, o importante pra elas é comer o chocolate. Agora, né, elas não ligam, né? Porque antes elas queriam, opa, eu quero o ovo da Barbie, pra minha barbezinha. Aí o Xônia eu queria o do Guardião das Galáxias. O Xônia eu queria um que eu vi da Lacta, que era desse tamanhão assim, custava R$ 79,90. E o que que vem dentro? Chocolate. Que bosta, eu quero o brinquedinho. Ah, hum, tem 30 anos, nem que pro brinquedinho. Ou compra aqueles guarda-chuvinha lá que a gente comia quando a gente era pequeno, que tinha gosto de gordura e grudava no céu da boca. Delícia, hein? É. Ou então faz uma panelona de cri-cri. Você nunca comeu cri-cri na Páscoa? Já comi, já. Minha mãe fazia isso. Ela pegava o ovo cozido, não sei como que ela tirava a casa. Que cozido? Aquela boca, deixa eu terminar de falar. Nossa, cozido. Não era cozido. Ele abria um buraquinho no fundo dele, enchidos desses negocinhos lá dentro. De cri-cri. E aí fechava e colocava, pintava o ovinho e depois você quebrava tudo e comia aquele negócio. Nossa, que vândalo que não quebrava. Na minha época, a pessoa pegava o ovo, fazia um buraquinho, colocava o cri-cri e colocava um papelzinho por cima, colava. Aí quando você queria comer o pre-cri, você ia lá e tirava o papelzinho e pegava um buraquinho. Você é a criança Nutella que faz isso. Sua bunda. Come com casca e tudo. Você falou que é ovo cozido, não duvido mais nada. Eu lembro que minha mãe fazia chocolates. Na época, nós não tínhamos dinheiro para comprar ovos de Páscoa, aqueles ovos grandões assim, bonitos. Minha mãe fazia ovos bombom, bombom. Ai que delícia. Mas era com gosto de gordura ou já era esses mais gostosinhos assim? Minha filha, criança que não ganhava nada. Se eu ganhasse aquele lá, comendo gordura, isso aqui ó. Eu lembro que a minha mãe fazendo ovo de Páscoa, naquelas formas que eram de gesso ainda. Que mentira. É sim, eu lembro. E a criatura fez o ovo até em cima da forma. Ficou um ovo maciço desse tamanho assim ó. Ai que delícia. Para tirar do negócio e para morder o negócio. Então galera, se gostou do nosso vídeo, se inscreve no nosso canal. Não custa nada. Eu sei que é uma bosta, mas uma hora fica bom. E Feliz Páscoa para vocês cabeçudinhos. Encham o rabo de chocolate e tenham muita caganeira no outro dia. Beijos. Falou seus cabeçudos. Até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.